Vem, magalenha, rojão, traz a senha do pulmão, DTT Coração. Hoje é um dia de sol, alegria de chovão, meu TV de verão. Vem, magalenha, rojão, traz a senha do pulmão, DTT Coração. Hoje é um dia de sol, alegria de chovão, meu TV de verão. Calangulando no calango da pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar. Hoje é um dia de sol, alegria de chovão, meu TV de verão.